Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Literatura Falada, que hoje traz aí um assunto que é muito comentado nas redes sociais, que dizem respeito à literatura e à leitura, que é a distopia. A gente sabe bem que a distopia, as histórias que dão conta de mundos outros, especialmente mundos bastante negativos, ela atrai o leitor, especialmente aquele leitor mais jovem. E como não poderia deixar de ser, uma coisa leva a outra, um assunto traz o outro, eu falo também rapidamente sobre utopia, afinal distopia e utopia são termos correlatos, eles se relacionam e muito embora um seja meio que oposto ao outro, ele também tem elementos que os aproximam. Então vamos primeiramente ao sentido do termo. Utopia e distopia vem do grego, topos significa lugar lugar. No caso de utopia, a palavra utopia seria formada pelo topos, lugar, mais o ou. Ou é um prefixo que significa não, quer dizer então, ou topos, utopia, o não lugar, o lugar que não existe. Porém, há quem diga que a utopia vem do topos mais o eu, o prefixo eu, eutopos, que teria dado utopia, eu no sentido de algo positivo, no sentido do bem. Então eutopos seria então um lugar do bem. Então veja que as duas situações compõem um sentido interessante para o termo, quer dizer, um não lugar, um lugar do bem, algo ideal que não existe. Distopia, por sua vez, tem o mesmo topo de lugar, mas o prefixo diz dy, que vem do grego e que significa mal, ou seja, distopia, o mau lugar. São termos, portanto, correlatos que se opõem, muito embora possuam pontos em comum na medida em que não conta de criações racionais e criativas de um dos outros, distantes, deslocados no tempo com relação a este que vivemos agora. A utopia seria uma construção da razão que relata um lugar que não existe, que é entendido como bom, como eu já disse. Um lugar de harmonia, um lugar de paz. E é um fenômeno do renascimento. Trata-se de um termo cunhado por Thomas Moreau, que escreveu uma obra chamada Utopia, que fala de uma ilha com uma série de características diferentes, muito diferentes, da ilha em que ele vivia, a Inglaterra. E que Thomas Moreau, o autor, achava que seria o ideal de uma sociedade. E nesse sentido, é possível que a gente que lê a Utopia, a gente que lê a obra dele, não concorde com o que ele apresenta e nem com o que apresenta outras Utopias. Afinal de contas, são lugares bons para se viver de acordo com a perspectiva de quem escreveu, de quem criou aquele mundo. Na Utopia de Moreau, por exemplo, você não criaria vínculos com nada da sociedade, nem com casas, né? Você teria que, de tempos em tempos, mudar de casa, nem com objetos pessoais, como, por exemplo, roupas. As roupas seriam coletivas, comunitárias, enfim. Lembrando que há outras Utopias renascentistas famosas, como a de Francis Bacon, a Nova Atlântida, e a de Tomás do Campanella, a Cidade do Sol. Eu reforço bem essa questão do Renascimento, porque ela é importante. Veja, o Renascimento é o início de um período de profundas mudanças na ciência, no pensamento, né? E isso torna possível que a gente faça um paralelo com o pensamento, com o momento vivido por Platão, na Antiguidade Grega. A gente sabe bem que toda aí o pensamento, boa parte do pensamento ocidental, vem da Antiguidade Grega. E o Platão, em A República, também apresentou uma sociedade ideal. Mas, de acordo com a concepção da Antiguidade Grega, que via o mundo como um todo ordenado. Então, para o Platão, para que existisse uma sociedade ideal, era necessário que a gente se ajustasse a um modelo ideal que pré-existia. Era necessário que a gente se ajustasse ao cosmos, pois haveria uma ordem universal. E com o Renascimento, essa ideia cai por terra. Quer dizer, o universo, o mundo que surge, é um mundo desordenado e caótico, né? E as utopias, então, elas vão ter que ser repensadas, elas vão ter que ser refeitas, retomadas, justamente nesse momento de mudanças, então, se criam racionalmente novos modelos, como esses que eu citei para vocês, né? Como o de Thomas Morris, com a utopia, a Nova Atlântida e a Cidade do Sol, do Campanella. Bom, no que diz respeito à distopia, a distopia, ela vai ter origem no século XX. E ela tem semelhanças com a utopia, como eu já disse, na medida em que cria uma construção racional criativa e que também não existe, né? Ela é um não lugar também. E apresenta uma sociedade, a distopia geralmente representa uma sociedade, geralmente do futuro, que é traçada como algo ruim, negativa. É uma espécie de advertência. A ideia é, se a gente continuar do jeito que está, olha só o que vai acontecer conosco. Então, nesse sentido, é que ela é contrária da utopia, né? Então, você tem, por um lado, na utopia, os ganhos, né? De uma sociedade ideal e, no caso da distopia, uma advertência sobre a perda que haverá no futuro. Eu cito alguns exemplos, assim, clássicos, né? É evidente que a literatura, a distopia, ela é muito presente na literatura, mas eu vou me ater aqui a alguns clássicos que deram aí meio que origem, que consagraram o assunto, né? O gênero. Eu cito o autor inglês, Huxley, que publicou em 1932, admirável mundo novo, Orwell, que publicou em 1949, um livro chamado 1984, que você certamente ouviu falar, e em 1945, ele publicou A Revolução dos Bichos, né? Que em inglês é Animal Farm, e a gente vai encontrar no português como A Revolução dos Bichos, Fazenda dos Animais, enfim. Cito ainda o autor americano Ray Bradbury, com Fahrenheit 451, publicado em 1953, um livro aí que traz uma sociedade em que quem lesse livros cometia crime, ler era um ato criminoso. E havia, inclusive, a figura de um bombeiro que não apagava o fogo, mas atiava fogo nos livros. Então, enfim, são sociedades com aspectos distópicos muito negativos, são autores que escreveram na primeira metade do século XX, né? O Fahrenheit foi publicado em 1953, certamente foi escrito aí perto do virar da metade do século, né? E traçam realidades que não existiam, mas, de certa forma, assim, tem uma capacidade absurda de antecipar coisas, né? Que é assustador, né? Então, talvez esse seja um elemento que atrai aí tanto o leitor. Então, só pra resumir, utopia, um mundo bom, um mundo ideal de ser encontrado, distopia, um mundo muito pior do que aquele em que estamos. É isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo pra quem possa se interessar e até o nosso próximo encontro.